Música de Reinaldo e o grupo Pique Novo regravou O nome dela é Tanta, vamos lá! É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama, ela já não me vê Bom dia, a moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber, amor No seu novo endereço e te escrever dizendo assim, amor Volta logo que a vontade de te ver É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê, bom dia, a moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, falo que não foi nada, digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber, amor O seu novo endereço e te escrever, amor Volta logo que a vontade de te ver É tanta É tanta A vontade que sinto de saber, amor O seu novo endereço e te escrever, dizendo assim, amor Volta logo que a vontade de te ver É tanta Valeu Valeu